E fala galera, aqui quem fala é o Lovigame. Eu já tô trazendo um vídeo aqui de parkour, né? Beleza, galera? E o que mais? Eu esqueci, quer? Vou pegar o chapéu, vai pegar, não? É mesmo. Então, galera, logo no começo do vídeo, hein? Logo no começo do vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha o vídeo e deixa o like. Eu sei que eu tô na frente, né, Levi? Sim, daí, tu acabou de morrer. Tu vai acabar de correr agora, tu. Não, não morri. Renasso. Ui, quase morro. Gente, a gente vai chegar até no nível 50. Aí, quando a gente acabar, a gente vai gravar outro vídeo. Tá aqui com outro mapa. Deu spoiler, viu? Tá morrendo e levitou. Passa aí. Quem? A boca aqui fala de pesquisa que tu é coitado, sabe? Tu quer o seu... Essa daqui é a mais fácil que tem. Ui. Correguei, ó. Tá chamando. Ui. Tô na pontinha, hein? Tá no quarto. E eu no quinto. Ah, não, tô no quarto. Quinto. Tá no sexto. Sabia, não. Tu já terminou o sexto que eu vi. Ui. Progamer. Progamer. Ah, tu tá livre. Vou só progamer. Progamer. É, tu livre. Olha, tu livre. Nossa, tá muito longe. Aquele navio pulando aqui, ó. Yeee. E, e, e. Começar, mas não é ficar de papapá. Ufa, ainda bem que não escoçou. Maravilha. Ai, caiu. E eu também. É muito duro. E, tu, fi, ó. Dá zero pra ele. Já tô no nome. Cada vez que tu morre, eu faço. Não tem como morrer, não, hein? Pô, então não vou mais morrer. Eu acho que eu vou tentar não morrer mais. Ui. Ah, caiu. Eu só caí pra não morrer. Não. Tem que pular bem na hora certa. Yeee. Yeee. Naquele dia, hein, que tu caiu disso daqui, aí foi aqui. Foi aqui nessa coisinha aqui. Foi na frente, não. Foi lá no outro. Levy, tem dois bonecão, Levy. Sério? Tá aí, ó. É mesmo. Aí nós vamos fazer a parte dois nesse bonecão outro. Nesse segundo bonecão. Aí depois a gente vai pro vídeo do mapa. Esse daqui é muito fácil, né? Onde é que é esse daqui que eu esqueci? Mais simples, mais fácil. Não! Ah, não! E se alguém quer me... Tu já passou de fase. Quer ver? Vai passar nesse instante. Se alguém quer adicionar no Roblox, o meu nome é Richard Game. O meu é Ticolé... Quase assim, meu viado. Não. Um, dois, dois, zero, um, um. Não sei o que é isso, não. Eu acho que é um milhão. É o Nix. Não, sei lá. Bora, Levy. Nossa, Levy, tu, né? E tu? Eu tenho aqui na 12, mas porceleta. Na 12, não. Na fase 12. 13, 14, não. 13, 14. 14 agora, meu Deus. Mano! Então, gente, felizmente eu chegar no molecão, só que não. O Levy está passando pela escada. Tá difícil, né, gente? É a escola, né? É a escola, tá difícil, né? Droga! Ele já está fazendo a escola. O quê? Por quê? O que é isso? O que é isso? Não, não. Ele já está fazendo a escola. estava dentro de um lugar sei que for ai olha ai eu perdoe aqui olha tá lá na frente né que daí eu estou passando em ti morri meu pai não lhe eu vi e ele tá perto de mim gente leve mandando tô conseguindo passar mais fácil cabelo chato tirar o cabelo cair vai me passa de mim levei ui amã a vencer opa imitada épica será que eu vou passar passei molecote Ui, eu quase caí Não morri Mostra o cara morre sem precisão Nem encostou Olha aí, agora encostou Valeu, deixa eu te procurar Preto Morri Olha, parece que é fazer Ih, ele é mais fácil É porque eu pulei bem aqui Ai, ai, ai Ah, não deixa Fiquei burro, dar zero pra ele Ah, caca, caca, caca Agora é caca, caca, caca Ah, não deu Eu ia botar lá no chat Fica de quatro Ih, o moleque que chegou no hit Essa daqui é a mais fácil que tem Ai, ai Ai, ai Ah, não Eu não Encontrou só o pé É, mano Ih, tá morrendo Eu não faço 24 agora Olha aí Não encostou Tá em qual estágio 20 Não Eu vou tentar fazer um negócio Olha aí Olha aí Olha aí, mano Olha aí, mano Ah, já passei Deixa eu fazer Deixa eu fazer Deixa eu fazer Deixa eu fazer Marro mesmo Ai, gostou Toma, finalmente Não Não Não, não Como é que a gente vai morrer aqui, hein? Não Não Levi Olha do lado ali, ó Ó Ah Fui um moleque ali Tu vai ter que morrer Eu sei Não tem como E eu, e eu tô no estágio Eu tô no mesmo estágio Acho que tô Vai do Do lado Do jeito que eu tava Ah 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 Porque eu fiquei Vou passar de tu agora Não, não, não Lembra que morrendo é mais fácil Eu falei de tu Olha esse pulo aí Olha aqui É, Levi É assim, Levi É assim, Levi Oi, Levi Oi, Levi Oi, Levi Fica a pressão aqui no homem, não foi? Não Opa Passei, né? Ah Passei, né? Esse daqui também é fácil, né? Ah Veja Veja Tкаi lam E aí, nem gostou, hein? Nem gostou o boneco tem um boneco ali um vermelho eu assisti no monecraft eu estou conseguindo impossível eu não consegui fazer eu tô perto de tu não não mentira com que isso eu não morri não morre aí vai voltar ah não assistindo batu gamer Morreu, Andrévim. É falar do soto. Se você terminar aí, vê se dá pra saber jogar pro prêmio, viu? Esse daí, tá putado. Depois quando você ser pro prêmio, você me avisa, viu? Não, eu caí na última. É, amor, tu tá parado ali pra lá não. Tu tá onde? Ah, tô te vendo. Eu tô aqui. Tá quase vigésimo. 138. É uma passa na minha frente, tu. Eu ou tu? É, tô passando na frente. Igual o Vegeta e o Goku. Vegeta sempre tá atrás do Goku. Hein? Vegeta sempre tá atrás do Goku. Não, é o Goku que tá atrás do Vegeta. Ah, não. O Goku sempre passa um, passa uma mais. É fácil, né? É porque eu esqueci como é que é. Ah, não. Morreu. Não, nem costou. Olha aí. Olha aí. Nem costou. Esse costou. Não. Nossa. Tudo de fãs. Esse mapa é burro ou foi o criador? Ou é tu? Ah. Muito burro. Nossa, eu morri. É aí onde tu ficava morrendo direto ontem. Ontem. Hoje é hoje. E amanhã é amanhã. Depois da manhã é amanhã. Depois da manhã é amanhã. Ah. Hoje é a shibata em cima da saraguez. Não, 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 não. O São Paulo só vai meter um Goku. Daniel Alves. Ah, eu já sei como é. E o Juanfran. E o Juanfran. Juanfran? É, o francês e o espanhol. Ei. Ih, gente. Isso daqui é bem facinho. Vou aqui. Vou aqui. Só pelas cores. Para. Para papo. Uou. Eu só lembro desse mapa aqui. Só que ele era muito antigo. Que tinha aqueles lasers. Que um era rosa, o outro era vermelho. Ah, eu sei. Esse daqui era o antigo mapa. Esse daqui. Era um antigo lá. Esse daqui é o novo. Olha o bolo que se atualizou. Eu morri que nem uma mula. Eu não morri. Eu não morri. Já tô perto do bonecão. Eu não morri. Ah, 49. E 46. Eu sou muito ruim de parco. Nossa, que agonia. 50. E 60. O boneco vai 60. O boneco vai 60. Não, o boneco vai 51. Vixe. Tá descarregando. Tá descarregando, Levi. E o meu não. E o meu não. Você não vai chegar perto. Caralho, eu não sou mesmo. Não sobe no buracão. Não, vamos despedir. Não, vamos despedir. Não, despedir. Quando é que tu vai fazer teu canal? Não, tu não vai fazer teu canal, não? Em breve. Quando tiver tempo. Vixe. Ah, não. Pessoal, quero teus pés. Tá tudo. Eu tô voltando. Nossa, esse daqui é muito... Vai aí, mano. O 54 é muito massa. Eu já joguei. Vai, mano. Vai, mano. Vai. 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 Agora, esse daqui, encosta. Não, esse daqui não encostou. Não encostou. Eu nem venceria muito fácil. Tu escuto uma terra e de tudo. Então, nem escrei direito. Não encostou. Tu tá. E aí Tem que ir ao capítulo E aí 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 esse criador é tão burro que eu sei que tá burro também quem terminar o boneca é o primeiro ganha a gente vai para aquele mapa lá eu lembro de se esconder que tem um jardim lá ah eu sei eu sei e na hora que eu saí foi foi que eu já que o jardim foi apareceu eu queria tanto ir no jardim que eu não fui mais nossa leve tá chegando perto morrer morri ó não chega não eu vou te ganhar caiu que nem uma mula nossa deve ter que nem uma mula e aí como assim a letra esquerda e não disse o final está de direito morreu morreu não eu não morri tem que terminar o boneco primeiro né tudo isso esquecida já tá no peito já tá no negócio pelo que eu já terminei esse bonecão ó é o o o o e não vou ter que começar tudo de novo o não 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 O que é isso? Não, não, Brian, não. Juro que... Mano, a gente tem que ir mal, pai. O que? Eu nem trisquei. Só que eu fiquei sofrendo, tu ficou rindo. Olha, ó. Já tá no braço. Deixa eu... Não, não. Bem fácil. Marro mesmo. Deixa. Brian, deixa eu ir dentro. Cai pra nós, Lévi. Não. Sim, mas se eu caio, eu vou renascer de novo. Deixa eu cair na plataforma. Aí eu vou morrer. Aí eu... Sabe, cara, eu tô nas pernas. Mano, não. Ui, tu tá bem pertinho. Eu morri. Nossa. Olha aí, ó. Nem trisquei. Cai pra nós, Lévi. Não. Cai pra nós. Não. Tá chegando aí, viu? Não. 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 É de crime. Não sei. Meu pai não tá aqui, tu sabe? Vai cadê ele. Bora. Meu pai. Ele já morre a qualquer hora. Foi essa daqui que eu morri. Gente, Lévi tá dizendo que não pode acreditar que ia morrer. Foi essa daqui que eu morrer. Eu não vou andar de lado. Eu não vou andar de lado. Espera aí, galera. Eu vou dar um palco aqui e já já volto. Então, galera, voltamos. Eu vou acabar isso daqui logo. Eu vou acabar isso daqui logo. Eu vou acabar aqui. E aí, eu vou acabar com a minha mãe. Eu vou acabar com o meu pai. É, eu vou acabar com a minha mãe. É, eu vou acabar com a minha mãe. É, mas só que eu peguei a chat ponte. Tem que chegar na cabeça dele, tu sabe, né? Tu sabe que a cabeça dele é uma bola, né? Seu bolinha. Sei. Agora tu só tem que esperar chegar aí. Espera chegar aqui, vai. Ai, já peguei o cheque, pote. Cai pra nós, levei, cai pra nós. Uh, 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 uh. Passei, hein? Então, galera, se vir mais de canto por aqui. Ito falo.